A palavra do Senhor nos diz assim Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a eles, aí que o Espírito de Amós, o profeta, lhe disse Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque eu renas e não me peras Então virou Ezequias o seu bolso para a parede e orou ao Senhor E disse, Ah Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos E chorou Ezequias, Ezequias muitíssimo Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo Vai, e diz a Ezequias, assim diz o Senhor Assim diz o Senhor, o Deus te deve ter o Pai Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas Eis que acrescentarei os teus dias, quinze anos Amém? Podemos assentar Quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos abençoou nesta noite Eu creio que Deus nos faz as coisas pela verdade E Ele sabe como se faz Ele sabe como trabalha, Ele sabe como gerencia nossa vida Eu estava quarta-feira retrasada Eu estava, não nessa passada, na outra retrasada Eu estava num velório de um homem que dividiu comigo O mesmo quarto no dia oito Quando eu passei mal Eu fui no velório dele Eu cheguei até aquele caixão E comecei a olhar aquele corpo Que uma pessoa que eu conhecia Que morou na minha rua E eu pude falar assim Deus, o que é o poder da oração? Como a oração, ela muda a circunstância? Como a oração abre portas? Como a oração faz as coisas acontecerem? Eu orei A igreja orou E eu estou de pé Este homem está aqui, Pai Eu não sei pra onde ele foi Pra onde ele vai E aquilo me veio dentro Forte dentro de mim Eu fiquei ali Cerca de uns vinte minutos Olhando a face dele E me lembrando Eu hei deitado Naquela cama de hospital E aquele homem na minha frente Eu interdisso pra ele A gente chamava ele de São Santos Eu disse, São Santos Quer trocar de lugar comigo? Eu hei deitar aqui onde eu estou E eu fui na cadeira Onde o senhor estava Sabe naquela cadeira Tipo bolo de papai Cadeira de papai Sabe? E ele disse Não, a dor que eu estou É melhor eu ficar com ele E aí eu tirava ele pra mim Levaram pro outro quarto Depois eu mandei Com o pessoal lá Falei, vai lá E vê que o patrão Que estava aqui Amigo meu Eu disse, olha Ele já não está Já recebeu a dor Eu falei, não Então o caso dele Não é tão grave, não Parecia ser grave Mas era grave Era muito grave E Ali aquele homem Já estava Sentenciado a morte Ele já estava Já era sério Que depois de algum tempo Ele morreria Eu estava Eu estava